E aí galera, tudo em paz? Hoje eu vou mostrar pra vocês como foi o processo de criação desse personagem aqui. Ele foi inspirado nos Dragonborns, uma raça do Dungeons & Dragons, e eu espero que vocês gostem. Vamos lá! O desenho começa com a blocagem do personagem. Vejo que eu uso um brush largo e o canvas com zoom distante. A ideia aqui é definir a silhueta, a pose e o enquadramento do personagem. O passo seguinte é o Line Art, que é o desenho das linhas. Aí eu já uso um brush mais fino, um zoom maior, mais perto do desenho. É a hora de ir traçando os detalhes. De vez em quando é bom olhar o desenho de longe. Fazer um zoom out, se afastar um pouquinho do monitor. Se você notar algo que não tá legal, vai lá e corrija. Agora vem a definição dos valores. Eu gosto de trabalhar fazendo shading em escala de cinza. A gente já faz direto as cores, mas eu não faço essa proeza ainda. Então, só depois que eu faço a escala de cinza, que eu adiciono as cores na pintura. Vou usando máscaras pra definir a cor base de cada parte do personagem. Mais na frente vocês vão ver como vai ser mais fácil mesclar o shading com as cores. Nessa hora começa o sombreamento. Começa simples, definindo região de sombra e região de luz. Olha que interessante como a gente usa sombra pra adicionar informações ao desenho. Música 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 Depois eu coloco os meios tons na região de luz. Pra detalhar e dar volume. Música O que eu tô fazendo aí é criar uma luz de corte. Um backlight. Que ajuda a recortar o personagem do background. Música Música Próxima etapa é adicionar um tom mais escuro de sombra, onde alguns planos se encontram. Ajuda a criar mais contraste e profundidade. É o conhecido ambiente oclusion. Música Chegou a hora de apagar o linework. Nos lugares em que eu consegui criar contraste suficiente não precisa de linha. Pode apagar. O personagem começa a ter mais tridimensionalidade. Música Estamos bem avançados no processo. Podemos começar a refinar o desenho, adicionar detalhes, reforçar sombreamento e tal. Música Notem aí que eu vou constantemente pegando os valores do próprio desenho pra fazer os detalhes. É um jogo de luz e sombra que a gente faz. Música Música Uma dica é fazer pinceladas largas, depois aproximar na área e fazer os detalhes finos. Música 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 Lembra que lá no começo a gente criou máscaras para as cores básicas? Agora chegou a hora de usá-las. Eu vou ligando uma por uma e ajustando as bordas. Música 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 Uma vez colocadas as cores básicas, a gente agora deve criar um pouco mais de interesse. Se a pele for toda de uma cor só o desenho fica sem graça e pouco realista. Música A dica aqui é adicionar variações tonais sobre as cores base. Música 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 E vai fazendo mais detalhes, rugas, textura, escamas, veias, por aí vai. Música 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 O mesmo processo que fizemos para a pele, vamos repetir para a armadura, para o cabelo, e para o chifre. Música 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 Para finalizar, ajuste de cores e filtros. Música 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 Música